A Paz do Senhor Jesus, vamos fazer hoje flor de banana, flores de banana, você pega a banana e faz a flor desta forma ó, é bem fácil Corta aqui embaixo, ou assim, ou assim, tá vendo? Pode também cortar certo E depois você pinta com anilina corante comestível É muito fácil a flor de banana Depois, se você quiser, pode passar um gel para proteger mais ela Um gel de confeiteiro Tá vendo? Como fica bonita a flor de banana Aí, fica linda E aí E aí E aí E aí